Nós vamos ter agora, início na próxima semana, no dia 8 de março, o primeiro curso de farmacologia clínica aqui da Universidade Federal de São Carlos. Esse primeiro curso, ele é uma conquista nossa, tem a parceria do Departamento de Ciências Fisiológicas aqui da Universidade Federal de São Carlos e conta com o apoio também do Hospital Escola Municipal de São Carlos. Esse curso, ele vem a um encontro de uma necessidade dos profissionais de saúde e dos graduandos dos cursos da saúde, não só aqui da Universidade, mas como do município e da região, no sentido de conhecer as novas propostas, as novas ofertas de fármacos disponíveis no mercado para atendimento aos pacientes, tanto da rede básica de saúde também, quanto da área hospitalar, no sentido de melhorar esse conhecimento desses profissionais de saúde com relação a esses fármacos e garantir que todo tratamento com esses fármacos seja administrado da melhor forma para esses pacientes. Então, o curso não é apenas para o profissional já formado que está no mercado, ele também pode ser utilizado pelo graduando e técnicos também podem desistir dele? Sim. A princípio, o curso, ele foi elaborado e pensado por um grupo de pessoas, por um grupo de profissionais. Então, eu não sou a coordenadora única do curso. Nós temos, na realidade, um grupo de coordenadores formados por mim, pela professora doutora Heloísa Sobreiro Celis, do Departamento de Ciências Fisiológicas, do farmacêutico José Nelson Martins, da Unidade de Saúde Escola, aqui da UFSCar, da especialista farmacêutica Eliana Araújo, do Hospital Escola Municipal e da Nutricionista Elaine, do Hospital Escola Municipal. Quando nós planejamos o curso, nós fizemos de tal forma que ele pudesse ser ministrado tanto para enfermeiros quanto para outros profissionais de saúde. Tanto que nesse curso nós temos inscritos psicólogos, biomédicos, graduandos de medicina, farmacêuticos, graduandos de psicologia, graduandos do curso de gerontologia, além dos graduandos de enfermagem. A princípio, nós pensamos em oferecer um curso voltado a profissionais ou graduandos da área do ensino superior. Então, no momento, talvez ele não seja tão produtivo para os técnicos de enfermagem. É algo que nós pensamos em oferecer numa outra oportunidade. No momento, nós oferecemos 150 vagas. Aos alunos do curso da UFSCar, a inscrição é gratuita, porém limitada. Aos graduandos de outras faculdades aqui do município ou da região, há um custo, que vocês podem identificar todos esses detalhes no site. E também, para os profissionais já atuantes no mercado, há também um valor mensal de investimento. E todos esses dados, com relação aos módulos, aos temas dos módulos, aos docentes que foram convidados para ministrar o curso, inclusive aos valores de investimento, eles estão disponíveis no site do curso, que é o www.cursofarmacologiaufscar.webnode.br. O curso, ele tem uma duração de 50 horas. É realizado, vai ser realizado a partir do dia 8 de março até o dia 5 de julho, todas as quintas-feiras, das 19h às 22h30. Aqui no departamento, aqui na UFSCar, no prédio de aulas teóricas. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web